Estamos online, mas ainda vamos esperar o pessoal começar a acertar. Estamos online? Já, mas estamos aguardando os primeiros aqui. Vamos lá pessoal. Estamos quase começando, vamos lá. Vamos ver se tem alguém aí. Já começou, já tem gente online. Já tem gente online? Já. Pode dar o toque na galera aí já. Tem barbeiro de plantão aí? Vamos lá, barbeiros. Isso aí. Aqui vai ser um pote degradê. Só que antes de falar que o pote é degradê. Primeiro, nós temos que analisar o rosto do cliente. Eu sei que tem muitos barbeiros que acham que isso não tem nada a ver, né? Mas tem sim. Eu vou mostrar para vocês o poder que tem o visagismo. O poder que tem o conceito do visagismo. Quero mostrar para vocês. Para você fazer um trabalho aí com precisão. Um trabalho perfeito. Você não pode ir só apelar pelo cliente. Aí o cliente chega e fala, ah, eu quero um degradê. E você vai fazendo. Você tem que dar uma opção para o cliente. Mostrar, falar o teu rosto assim. Esse corte vai ficar melhor. Mas se você quiser, eu posso fazer o degradê. Sem nenhum problema. Mas primeiro, você tem que analisar o rosto. Depois do rosto, personalidade, temperamento. Para ver se combina. Olhando para o rosto desse nosso modelo. Olha só como ele é bonito. Isso aí, garoto. Fala seu nome lá. Meu nome é Renan. Renan. Olha que nome bonito. Pessoal, não estou enrolando. Eu quero só mostrar para vocês o poder do visagismo. É um conceito muito importante. Olhando o rosto do Renan, parece que é oval. Só que se vocês observarem, essa parte de trás da cabeça dele tem uma inclinação bem acentuada. Olha. Uma linha bem inclinada nessa parte aqui do topo. No canto do lado direito e o lado esquerdo, tem uma inclinação também na cabeça. Pode observar aí. E eu vou colocar a plaquete aqui, que é o formato do rosto do Renan. Renan, né? E vou mostrar para vocês. Olha só. O rosto dele, hexagonal, de base reta. Tem uma inclinação bem acentuada do lado direito e o lado esquerdo. Quem tem esse formato de rosto, geralmente tem uma linha inclinada aqui na cabeça. Lado direito e lado esquerdo. E também na parte de trás. Olha só essa linha inclinada que ele tem. Pode observar aí. Se você, barbeiro ou cabeleireiro, for fazer um degradê no Renan, você não pode subir a máquina até na parte superior, perto do topo. Se não, vai criar uma inclinação aqui no formato da cabeça e vai ficar feio. Não vai ficar um corte bonito. Então é melhor, primeiro, observar as linhas de inclinação que ele tem no rosto. Porque a mesma linha de inclinação que ele tem no rosto, ele vai ter na cabeça. Entendeu? Então eu vou fazer esse corte na zero. vou subir mais ou menos nessa direção, onde tem esse ocipital aqui da nuca. E depois vou fazer o disfarce e fazer nessa pequena ondulação para fazer a conexão da parte inferior com o topo. Tá entendendo? Tem alguém online? Tem algum barbeiro aí que está analisando aí as linhas de expressão que o Renan tem? E entendendo qual é o poder que tem no visagismo? Posso começar, meu câmera? Eu gostaria, primeiramente, que você desse boa noite para a galera aí. E questão dos compartilhamentos aí, das ajudas para os nossos outros colegas. É isso aí, pessoal. Eu fico aqui ansioso, já querendo fazer o corte. Mas eu quero agradecer cada um que está online aí. E você que vai ligar o celular daqui a pouco, eu tenho certeza que vai estar assistindo, vendo como eu vou fazer esse corte. Uma boa noite a todos. Eu quero passar a zero, né? E depois fazer esse disfarce. E em cima eu vou cortar na parte superior e vou cortar na tesoura. Eu peço, por favor, que cada um compartilhe o vídeo para ajudar mais pessoas que estão aí começando na profissão, que têm dificuldade em fazer um corte degradê e analisar o formato de rosto. Tá bom, pessoal? Compartilha, cada um que está aí ao vivo, assistindo o vídeo ao vivo. Compartilha, por favor. Faz isso aí. E aí, meu câmera? Espera aí que eu já vou tirar a câmera e colar no fixo. Olha o Renan. Pode analisar o formato de rosto. Tem uma inclinação do lado direito e do lado esquerdo aqui da cabeça. Por isso que não pode subir o degradê até em cima. Se não vai ficar parecendo aquele... Sabe aquele corte que fica só um tupete na parte de cima? E fica uma inclinação nas laterais? É isso que eu não quero. Quero fazer um corte para ter a harmonia. Galera, estou soltando aqui nossa base. Vou só mudar aqui para a gente aproximar a nossa câmera. Mas eu creio que não vai ter muita manipulação do lado de vocês, não. Olha, minha máquina já está brava. Olha que máquina. Pessoal, não tem muita frescura. Se você tem o pente 0, 0,5, 1 e 1,5 a 2 e o número 3, você consegue fazer qualquer tipo de corte. Não precisa ter aí na sua bancada 5, 6, 7 máquinas. Tendo apenas uma máquina, você vai trabalhar no dia a dia tranquilo, tá bom? Então vou passar a 0. A 0 um pouquinho alta. Fica assim, retinho. Não vou subir muito. Vou fazer o corte bem devagar. Sem pressa, pessoal. Sem pressa, pessoal. Qualquer dúvida pode perguntar, viu? Manda um oi, manda joinha, manda coraçãozinho. Compartilhem o conteúdo aí, galera. Quem estiver online aí, puder nos ajudar também compartilhando e se inscrevendo no nosso canal no YouTube. Sempre tem novidade lá. Isso aí. Ó, trabalhei o lado esquerdo. Vou trabalhar o lado direito. Com muita cautela, não precisa correria. Tem que passar a maquininha várias vezes no mesmo lugar para não ficar pelo. Sempre começando de baixo para cima. Pessoal, eu seguro sempre a cabeça do cliente assim, para ficar mais firme. Com mais firmeza. Passei a 0. Agora vou passar a 0,5. Minha maquininha está gritando aqui, mas vai dar tudo certo. Já tem internauta me descendo aí porque as lives retornaram. Isso aí, pessoal. Já estou passando a 0,5 com muita precisão. Já jogando o pente para fora. Não sei se vocês estão observando aí, ó. Trabalho jogando o pente para fora. Está já tirando a marca. Totalmente para fora. Olha só. Lado direito agora. Pessoal, tem que passar a máquina jogando o pente para fora. Porque aí você vai ter um resultado melhor. Jogando para fora, a ponta do pente vai no couro cabeludo e depois você joga a ponta para fora. Vamos lá. Apareceu a primeira dúvida aqui. Do Alex Medentes. Boa noite. Minha dúvida é até onde subir com a 0 baixa e onde quebra a cabeça e tu matou, hein? E aonde que ele pararia com a máquina, Toninho? Vai depender do formato do rosto do cliente. Se o cliente tem um rosto hexagonal igual o do Renan, nós não podemos subir muito a máquina, senão vai criar uma ondulação aqui e vai ficar feio esse degradê. Agora, se o cliente tem um rosto retangular, você pode subir a máquina até um pouco mais em cima. Entendeu? Tem alguma base aí média, pelo menos nosso rosto deleite não vive só. Aproveitar que a gente agora está com a galera online bem maior que o início. O rosto dele, hexagonal de base reta. Está vendo? Hexagonal de base reta. Então, ele tem uma linha inclinada na cabeça do lado direito, lado esquerdo e na parte de trás. Está vendo aqui? Uma linha inclinada. Segue esse formato do rosto aqui. Então, você não pode subir depois dessa linha. Tem que ser um pouco abaixo dessa linha inclinada que ele tem na cabeça. Essa linha totalmente inclinada que ele tem. Vai depender dos formatos de rosto que o cliente tem. Talvez o cliente tenha o rosto arredondado, talvez rosto retangular, hexagonal de base reta. Vai depender. Aí, eu vou fazer esse corte e no final vou mostrar para você a diferença dos formatos. Então, fica reto assim, Renan. Agora, vou passar a 1,5. Eu passei a 0. Agora, passei a 0,5. E agora, vou passar a 1,5. Passar a 1,5. Já disfarçando a parte de cima. Para não passar dessa ondulação aqui, dessa linha inclinada que ele tem. Não deu para entender a sua pergunta aí, Joseph Rodrigues. Coloca ela novamente para a gente, por gentileza. Você colocou aqui meio e fechada, mas não deu para entender. Ah, tá. Você está completando o cerame? Não, está perguntando se está fechada aqui a alavanca. Ah, olha lá. Então... A alavanca está fechada. Vira aí, Tony. Vira aí. Aqui o negócio é ao vivo. Vamos lá, galera. Está fechada a alavanca. Beleza, Joseph? Está fechadinha aí. Estou passando a 1,5. Do lado direito agora. Sempre jogando a ponta do pente para fora. Para não ficar marcado, pessoal. Olha só. Para fora seria sentido frente do rosto ou para sentido das costas? Não, fazendo uma meia lua assim, olha. Estou perguntando aí para adiantar. Para fora assim, olha. E para você ter mais apoio na cabeça do cliente, não precisa usar o pente agora. Segura a mão. Coloca a mão. O cliente vai entender que você está apoiando a cabeça dele para ter mais firmeza. Olha só. Já estou fazendo essas conexões aqui do lado direito e do lado esquerdo. Agora eu vou tirar essa marca que ficou. Só que eu vou também. Vai acontecer alguma coisa aqui no seu celular. Limpar o cliente, né? Limpar o cliente, para o cliente não ficar sujo. Isso é feio. Limpar a minha máquina. Limpar também. Limpar também. Minha mão. Agora, vou continuar o corte. O que eu vou fazer agora? Eu vou puxar a alavanca. Isso. E vou trabalhar essa linha. A minha máquina está... Vou regular, pessoal. É muito bom quando acontece isso com a máquina. Você pode regular aqui, olha. Olha que legal. Isso. Olha só. É muito bom. Você pode regular aqui. Está vendo? Aumentou. Puxou a alavanca. Beleza aí, galera? Quem sabe fazer ao vivo, hein? Olha lá. Agora, vamos tirar essa marquinha que fica. Vou pegar aqui uma escovinha, Beleza. Deve para não cair. Estou tirando aqui. Uma maquinha. Do outro lado. Baixa bem assim. Calma aí, galera. Calma aí, Toninho. O bichinho já virou aqui. Calma aí, galera. O negócio deu. Chute. O que aconteceu aí? A câmera tinha virado. Virou, mas continua. Continu gravando. Continu gravando. Continu gravando. Calma aí, Toninho. Seu aparelho é muito leve, tá? Calma aí, galera. Vamos tirar aqui. O aparelho dele é muito leve. Agora, eu coloco a zero e meia. e vou finalizando. Finalizando. E aí, eu vou tirando a marca, pessoal. Do outro lado. Diminui a alavanca. Vai só no comecinho. Ó, aumenta. Agora, diminui. Diminui. Pessoal, não tem segredo, não. O segredo é quando você abrir a sua página, o Face lá, e você vê aqueles cortes com pigmentação, você acha que tá tudo normal, né? Mas a maioria dos cortes são trabalhados. Aqui não. Aqui ao vivo. É o corte do dia a dia. É o corte que todos vocês vão estar trabalhando aí no dia a dia. Não tem nada de enganação. Não tem pigmentação. Não tem pigmentação. Não tem nada disso. Você quer trabalhar com qualidade. Olha só. Agora, eu vou trabalhar a parte superior. Até pra molhar o cabelo, você tem que ter técnica. Até pra molhar. Eu vou provar pra vocês aqui. Ó, você não vai usar o pente pra você molhar. Assim, ó. Você não vai usar. Porque vai correr risco de você deixar escorrer água no rosto do cliente. Entendeu o que eu estou falando? Eu vou mostrar como molhar o cabelo do cliente. Fica mais fácil. Você vai molhar com precisão. E não vai escorrer nenhum pingo no rosto dele. Olha só. Vai jogando a água. Passando a mão. Bem devagar. Meu, não tem coisa pior do que você ir num barbeiro. E ir molhar o seu cabelo e começar a escorrer água em todo o rosto ou talvez no pescoço. Isso é muito ruim. Olha. Molhei. Pronto. Não escorreu nenhum pingo de água. Olha só. O cabelo ficou muito bem molhado. Pronto. Lembra daquela inclinação que ele tem na cabeça aqui? Porque o rosto dele é hexagonal? Então eu vou começar pela frontal. Vou usar a tesoura fio a laser. Pessoal compartilha o vídeo por favor. Vai. Vamos lá. Vou mostrar para vocês. Fazer a base. A primeira. Cortar 90 graus. Usando os dedos na horizontal. Ó. Vou bem devagar. Horizontal. Sempre em linha reta. Até no topo da cabeça. Usando a mecha guia que já foi cortada. Aqui é sem frescura. lado esquerdo fazendo uma pequena curva. Seguindo o formato da cabeça do cliente. Tô cortando devagar. Tô cortando devagar. Para vocês. Prestarem atenção. Tá bom? Não estou usando aquela técnica de girar a tesoura. Porque os barbeiros estavam olhando mais para o giro da tesoura do que o corte. Agora eu vou fazer essa conexão da parte superior para a inferior. Fazer uma curva maior nos dedos. Posicionando mais ou menos em 90 graus. Desse lado. Já está pronto. Agora. Nessa parte aqui eu não posso tirar muito por conta da inclinação que ele tem na cabeça. Se não vai fazer um buraco aqui ó. O que eu vou fazer. Vou pegar a mecha guia da parte superior. E fazer uma curva tirando só as pontinhas ó. Para não tirar muito nessa região. Olha só. Muito pouco. Agora eu vou fazer a conexão. Toninho. Eu não posso subir mais nesse corte a máquina. Você pode se você quiser. Só que o formato do rosto do nosso cliente aqui. Não permite que você sobe. que ele tem uma linha inclinada no formato da cabeça no lado direito e no lado esquerdo. Se você subir a máquina o que vai acontecer. Vai ficar um corte desproporcional. Não fica um corte bonito. Agora estou finalizando. Vou ver a franja dele. Como está. Pronto. Tirar algumas pontas que ficaram aqui. Espera aí. Aqui está pronto. Agora eu vou usar a tesoura desfiadeira. Essa aqui é a tesoura fio a laser. Vou trabalhar a tesoura. Trabalhar com a tesoura desfiadeira. Para fazer a lateral. O Renan é curioso. Ele vai ser barbeiro. Vou trabalhar a desfiadeira dos lados. Aqui é o corte do dia a dia pessoal. Aquele corte que você ganha dinheiro. Não é aquele corte todo pigmentado. Que você posta aí. Achando que vai ganhar dinheiro. Mas talvez não chegue a cliente para fazer aqueles cortes. Isso aqui não. É cortezinho do dia a dia. Quando você montar o seu salão. É esse tipo de corte aqui. Que vai aparecer lá. Viu? Internet pode enganar você. E você achar que você não sabe trabalhar. Cuidado com a internet. Ela é boa em uma parte. E ruim em outra. O bom do vídeo ao vivo. É que aqui não tem como enganar. Nem enrolar ninguém né. Não que é. Agora o que eu faço. Eu vou pegar a máquina de novo. Agora a máquina. E vou trabalhar. Com o pente 3. Nas duas laterais. Lateral direito. Lateral esquerda. Flutuando a máquina. Só para tirar as pontas. Para fazer. Uma conexão aí. No formato da cabeça do Renan. Deixa eu puxar aqui. Vamos lá. Número 3. Eu só vou flutuar essa máquina. Na parte superior. Que é as laterais. E na parte superior. Não estou passando a máquina. Eu quero que vocês entendam. Ó. Nos cantos. A diferença que vai ficar esse corte. Isso. Segura o fio assim ó. Para não bater na cabeça do cliente. Desse lado também. Vou fazer essa conexão. Pronto. Eu gosto de mostrar assim no espelho pessoal. Que aí eu consigo ver. Onde está a diferença. Carretinho. Onde está a diferença. Para trabalhar o formato do rosto dele. Agora eu vou pegar o pente número 4. Olha só. Pegar o 4. Aqui está. Número 4. Eu vou flutuar. Esse pente. Tira aqui. Passa para cá. Vê se dá. Tirando as pontas. Ó. Só flutuando. É uma técnica muito boa. Que eu uso bastante em cabelo masculino. Eu não estou. Usando. O pente direto no couro cabeludo. Só estou flutuando a máquina. Eu vou tirando todas as pontas. Indesejada que tem. No corte. E também eu vou desenhando. O formato do rosto dele. E também o formato da cabeça. Usando. Essa técnica. Desse lado um pouquinho só. Pronto. Agora é só fazer o acabamento. Para fazer o acabamento aí galera. Uma boa noite aí para todos que estão nos assistindo. Para o Flávio José. Para a Lucineide. Para o Davi Montana. Para o Josef Rodrigues. Rosineide Martins. Lourdes Carola. Ronei Mariano. Josef Rodrigues. Demetrio Gomes. Joel Lima. Evaldo Vitalino. Boa noite aí para todos os internautas. Que tem acompanhado aí os trabalhos do Mãos de Tesoura. Lembrando a vocês também que só vai ter live nova. Se vocês também nos ajudarem a compartilhar o conteúdo né galera. Porque vocês estão assistindo aí um trabalho que a gente faz totalmente gratuito. Mas que vocês possam também nos ajudar aí compartilhando esse trabalho. E se inscrevendo também em nosso canal no Youtube. Tem o link aí no primeiro comentário dos vídeos. Pessoal agora eu só vou finalizar para fazer o pezinho. Fazendo as conexões aqui. Tirando. Pessoal lembrando vocês que um corte de cabelo. Na máquina ou na tesoura. 80% dele é técnica. E 20% é visual. Então você tem que ter uma percepção aí. Em alguns detalhes que precisa ser ajustados. Tá bom? Não é 100% técnicas não. Se alguém falar com vocês aí que é 100% técnica. É mentira. Estão querendo enganar vocês. Para ganhar dinheiro com o workshop. O Joseph Rodrigues está perguntando aqui Toninho. Do pente zero você foi para o zero e meia é isso? Isso. E o Evaldo Vitalino está perguntando no total quais os pentes que você utilizou para fazer esse degradê aí. Deixa eu passar aqui. Eu usei a zero, a zero e meia. A zero, a zero e meia. E a três e a quatro para finalizar. Só que a três e a quatro eu usei só flutuando no cabelo para tirar as pontas. Entendeu? Agora eu vou fazer o acabamento. Colocar aqui a... O Adriano José dos Santos Toninho. Está perguntando se eu flutuar com o pente quatro. O cliente pode achar que eu vou abaixar com a máquina e reclamar. Tem alguma dica aí? Tem uma dica boa para você amigão. A partir do momento que você estuda visagismo e você mostra as linhas de expressão do cliente. Personalidade e temperamento. O cliente deixa o cabelo nas suas mãos. O que você fizer ele vai gostar. O único problema é que os barbeiros que eu conheço. Eles não gostam de fazer curso de visagismo. Que acham que visagismo é só para mulher. Não. É formato de rosto e formato de cabeça. Personalidade e temperamento. Essa é a minha dica que eu deixo para vocês. Tá bom? Uma dica válida também aí. Se você não conhecer do cliente e ainda não entender muito de visagismo. É você avisar para ele que aquela máquina é só para dar uma finalização no corte. Você não vai tirar muito. Se não vai ver ó. E para que isso aí na mão? Isso aqui é para eu limpar a navalha. Que eu vou passar aqui. Olha lá. A navalha dele. É nele né. E eu gosto de usar para dar uma limpada na navalha. Eu não gosto de usar na mão direto. Entendeu? Coloca aqui ó. Muito fácil. Eu vou limpar. Eu vou usar esse gel da Beauty Barbie. Que é da Deluxe. Ele é muito bom. Coloca aqui. Olha só o Renan como é curioso. Olha só. Fica retinho assim ó. Para frente. Isso. Vou passar aqui e fazer o pezinho. Pessoal não precisa comprar aquele monte de máquina para trabalhar não. Você que está começando aí. Você pode comprar uma só e comprar os pentes. E depois você tiver condições. Aí sim você vai invertindo aí nas ferramentas. Mas primeiro aprende a cortar na tesoura. Que é o mais importante. Barbeiro verdadeiro é aquele que corta na tesoura. Porque se a máquina não funcionou. Acabou a luz. Você vai executar o corte a mesma coisa. Tá bom? Qual a finalidade desse creme ali Toninho? Esse creme ele amolece os fios né. E ele esquenta bem. E fica mais fácil para você fazer o pezinho. Vamos lá. Essa dica aí Ednaia que o Toninho deu para limpar a navalha. Na verdade ele gosta de fazer uma outra. Mas aí a gente começou aqui e ele não está com outro material. Mas breve breve vocês vão descobrir qual é o material do dia a dia. E aí pessoal. Olha como é mais fácil para você limpar a navalha. que não precisa usar uma toalha. Do outro lado. Um pouquinho só Renan. Um pouquinho só Renan. Vou tirar o excesso. Vou tirar o excesso. Vou tirar o excesso. Desse lado aqui. Viro um pouquinho assim Renan. Aumenta o ar condicionado por favor. É. A gente pede desculpa a vocês aí. Porque eu de vez em quando dou umas tremedinhas aqui galera. Nós compramos o equipamento para poder fazer a estabilização da imagem. Mas o cameraman vacilou e deixou ele ligado desde domingo. Ele começou a amusar e o bicho descarregou. Mas na próxima live a imagem vai ficar perfeita. Sem tremedeiras. Isso. Agora sim. Vou deixar o Renan. Levanta assim Renan. Pessoal eu gosto muito de usar no final do corte. Eu gosto de colocar a navalha no pente ó. Você consegue aumentar e diminuir o comprimento. E passo assim ó no cabelo. Para tirar essas pontinhas indesejadas. Está vendo Lão? Isso pode ser uma dica para o Adriano também lá. Se ele não quiser utilizar a máquina também para poder fazer. Não pode Toninho? Pode. Pode passar o sentido ao contrário. Olha como vai ajudando ó. Ajuda bastante. Lembra que vai. Olha só. Vai dando um acabamento. Vendo aí ó. Desse lado. Do outro lado também. Vendo aí ó. na parte superior. Tem que flutuar bem ó. Aumenta. A gilete. Fica reta assim com a cabeça. Isso. Abaixa um pouco mais a cabeça. pronta. E aí pessoal. Aqui está O Renanzinho Tá mais jovem Qual a diferença De começar a fazer O acabamento, o pezinho Começando por trás Não sei se eu não entendi aqui Não, fica aí Calma aí Renan Você entendeu aí Toninho? Fala de novo Qual a diferença de começar a fazer o acabamento Ou o pezinho começando por trás Em termos de começar Você pode começar do lado Atrás, não importa Aí vai depender O jeito que você trabalha Pode ser atrás, pode ser na frente Pode ser dos lados Não tem nenhum problema Agora eu vou secar o cabelo do Renan Deixar um Talvez você entenda a pergunta do José Ele perguntou se ele pode É que nós estávamos falando da questão De passar o pente com a lâmina Ele perguntou Eu posso usar aquele que pega duas laminas Então eu sei que é o que pega duas laminas Na balha? Pode Pode, eu sei qual que é Pode sim Ele entendeu lá Olha Ele entendeu lá O que pega duas laminas Não tem nenhum Tá Ele está Ele está E aí 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 Pessoal, compartilha o vídeo aí Já estou quase acabando Vou finalizar Pra vocês verem como vai ficar Enquanto o Toninho finaliza aí galera Vocês já se inscreveram No canal do Toninho Mãos de Pesoura aí no Youtube Nem todos os vídeos Que vocês veem aqui nas nossas aulas Aliás, nem todos os vídeos que estão no Youtube Estão nas nossas aulas Alguns conteúdos a gente sobe só pra nossa página Aí no Youtube Então aí no primeiro link Ele tem o nosso canal Se vocês puderem aí também Dar aquela ajuda compartilhando o conteúdo E se inscrevendo no nosso canal Lá do Youtube Peraí que eu vou voltar A pomada Isso gosta da câmera gente Olha que a câmera passa perto Mas isso gosta Olha Isso é modelo de natureza Olha como é que gosta da câmera Quando ele vê que a câmera está encostando Ele abre o sorriso Fica na felicidade Tem que dar ele uma câmera só pra tirar foto Passar o dia todo Só te fazer no céu E aí Vê Isso aí garoto É um pente agora Um pente Gleos O homem está doido Para derrubar meu celular Só porque eu fico acompanhando as coisas nele aqui Galera Olha só pessoal Agora vocês Vai analisar o rosto dele Um pouquinho só Analisar o rosto dele No começo E analisa agora Ele estava com o rosto muito redondo Vai no começo do vídeo Ver se mudou alguma coisa Dá uma olhada aí Dá uma olhada E aí Renan Gostou? Gostou? Ah Isso sim Pessoal Ficou mais jovem O garoto Ficou com linhas mais inclinadas Ele tinha umas linhas mais arredondadas No rosto Deu uma aparência de mais jovem Olha só É um degradê Sem frescura Feito em uma máquina só Não tem aquela de seis Cinco máquinas Para trabalhar um corte só Não tem pigmentação Tá na frente da luz agora Tá bom Renan? Isso aí garoto Ei meu nego Isso aí pessoal Compartilhe o vídeo E Toda quinta Vai ser toda quinta Toda quinta Vai ter Aí depende só de você Vamos tentar na próxima Pessoal Toda quinta Aproveita e agradece a galera Pelos Dois mil inscritos No Youtube Pessoal Quero agradecer vocês Que se não fossem vocês Eu não teria Dois mil inscritos lá Muito obrigado a todos E até quinta-feira Isso aí Obrigado Obrigado